Eu sou do signo de peixes e você sabe o que isso significa na minha vida? Nada. Não significa nada, não muda nada na minha existência. Aliás, é apenas mais uma superstição dentre tantas outras. Tem gente que pula ondinha, tem gente que coloca o salmo aberto no painel do carro, tem gente que usa uma cor só, uma única roupa, só anda por determinado caminho. Tem tanta superstição que não faz nada de bom. Pelo contrário, nos faz cativos de coisas que não funcionam. Mas você sabe o que funciona, o que muda a existência da gente? A gente encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed e Edom, o Geteu, três meses. E o Senhor o abençoou e é toda a sua casa. O que faz diferença na nossa vida, o que muda a nossa existência, o que transforma é a presença de Deus. E isso você consegue se relacionando com Ele. Quando você o busca, quando você o procura, a Bíblia nos mostra o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer mudança real, se você não quer viver preso a superstições banais, se relacione com Deus. É isso que muda a minha vida e a sua.